Uma coisa muito importante para o piloto é a pré-temporada. A pré-temporada é a época em que as pessoas param os esportes e vão se desenvolver fisicamente, mentalmente, melhorar sua performance. Bruno Senna escolheu o ciclismo e vocês já viram, inclusive, que ele pedala na USP, que ele pedala em alguns lugares. Na preparação física de um piloto, é muito importante o diagnóstico, para você construir a sua forma física ano a ano. Um dos testes importantes é o teste ergoespirométrico, o teste chamado de VO2 máximo. Esse teste é muito importante para o piloto, porque vai ser exatamente em cima dele que nós vamos monitorar seu treinamento. O piloto, quando vem para o Brasil, nós fazemos a preparação física forte, de base, tudo. Quando ele está fora, ele tem um outro treinador lá fora e ele está acostumado a treinar sozinho com as nossas colunilhas. Isso que é interessante. Acompanhe, então, também o flash do teste. Nós estamos nos preparando para fazer uma subida interessante. A subida da Serra de Campos do Jortão. Nós vamos fazer esta subida, que leva, são 14 quilômetros de subida, mas o treino é de 70 quilômetros. É um treino pesado, um treino duro. Com isso, eu convidei ciclistas profissionais. O Santista Diego Aires, que é um ciclista muito importante, que está treinando com a gente também. E a Rosane Kirsch, que vive na Europa. Os dois são profissionais. Além do Fernando, que é o meu auxiliar de treinamento. Betinho, Gress, todos vão estar subindo a Serra. Nesse treino aqui na USP, rapidamente, nós estamos fazendo um treino interessante, intervalado, mas que vai ser muito legal. Presta atenção para ver quem são as companhias do nosso amigo Bruno Senna. Mais um treino, e aí? Você acha que o Bruno Senna pedala legal? Eu acho que o Bruno Senna pedala muito legal. Eu poderia até trocar a Fórmula 1 para que seja assim. Não, não, não. Vamos com calma. A gente está acostumado em alta velocidade. Ainda precisa passar muita água debaixo dessa ponte. Você está convidando ele para pedalar na Itália? Estou convidando ele para ele para a Itália. Ele me dá uma ligadinha e a gente vai levar ele para as montanhas. Ele vai me matar nas montanhas. Quantas meninas tem a sua equipe? 20 meninas. Porra, Bruno. Vou lá tomar pau de um monte de mulher. Mas é bom, né? É bom que a gente tem que aprender. E aí